Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje pré montagem da Twister e o nosso motor Twister 470 cilindrada, o novo motor igual foi revelado no último vídeo, o motor que vai correr com o carlinho do barulho, então a gente vai mostrar tudo, mostrar a taxa, mostrar a altura, mostrar toda a pré montagem, beleza rapaziada? Bora pro vídeo aí! Rapaziada, estamos aqui com o nosso circuito, é isso mesmo Chico? É nóis! Vamos pro canal então, pré montagem, ó, sentado, que coisa linda, o que eu percebi nos vídeos, muitos preparadores não gostam de ficar mostrando a preparação, só que aqui mais é diferencial, mas no YouTube tem que mostrar, não tem como correr, né? Doas aqui doentes, isso é piorar no canal, né? Circuito, ali eu postei que vão mostrar cada vez mais, então, a gente vai mostrar o seu motor. Ó, então vamos mostrar o comando agora. Não, o comando já foi combinado, comando? Então, onde tá o comando? Comando? Pode parar, pode parar o vídeo, mas aqui, louco, se você filma aqui, pega a privada lá, eu fiz esse teste aqui no meio, vai adiante, é... F1 que nojo... Pronto? Aí, beleza, beleza. E aí cara? E aí cara? E aí? Toma, mano. Diga aí. Comporto, melhor que dá um vídeo só. É. Aí você entra aí e espera aí, cega a moto aí. É? Vai! E aonde tá o comando desse cara? A comando é só, comando ela na autogiro. Tá lá na autogiro, tá lá na máquina, tá quase pronto já... Tá praticamente pronto já, vai, vou falar a verdade. Então é isso Henrique, vamos falar aqui Como a gente tinha dito em vídeos anteriores Era esse Vila Brequim Da nova Twister Aquela CB Twister Aqui Vinão, tem adaptação Aqui, correto? Foi torneado Biela de XL250 Aquela XLR250 Então Henrique Esse Vila Brequim é o que estava no seu motor Como você Deu a sua confiança, para o circuito motos Trouxe para mim, elaborar esse motor para você E você queria trocar a biela Chegou a biela Então você meio que me deu a val Para mim fazer, correto? Então enfim, está aqui galera Vamos mudar o projeto, Vila Brequim Twister Original da Twister Mostra para a galera que o pino é original, não tem curso Vou estar mostrando aqui Para o lado de fora Chico, mas aí vai ter aqueles caras que vão comentar Falar assim, ah tá, vocês mostram o original Mas quem dera aqui esse Vila Brequim Não é um Vila Brequim cursado Como que não vai provar isso para a galera? Ô louco Henrique, dá para ver por aqui Não, como que não vai provar? Por aqui ó Paquímetro Ahá, agora você é super o Pedro É, e outra coisa Todo preparador Conhece um Vila Brequim deslocado Certo Só de olhar aqui dá para ver que ele é totalmente original É original Sem solda, sem nada Não é usinado, nem nada Está aqui o pino preçado É isso aí Outra coisa que eu vou lembrar aqui Rapaziada Como a gente está aumentando o levante do comando É outro comando A gente vai ter que fazer o que? Preparar também O cabeçote para ganhar o comando novo Então a gente está com as molas aqui Essas molas aqui É para testes ainda, né? Sim A gente vai testar Ver se ela vai ficar do modelo Então a gente está com as molas maiores aqui Ô Vinão Pera aí, ô Henrique Quem está filmando nós? Hoje é o Vinão O Vinão do Abandono É o Vinão do Abandono O Vinão do Abandono está filmando É o terrorista do Carlinhos Aí, ó As válvulas desse cabeçote são maiores que o original Tem a medida, Henrique? São válvulas 31 por 27 Por 27 Ó A câmara a gente vai estar recalculando Correto? Vai fazer tudo Então Vai mudar tudo o projeto Está aqui a outra motora Que a gente vai testar E ver se funciona Está aqui, ó Correto? E outro detalhe O Vinão Ah, o Vida Brequim colocou O pino não é cruzado Mas beleza Só que aí, galera Outra coisa Henrique Como o canal diz? É um multímetro Paquinho Trena Chega no multímetro Trena É fioche da prena Ô Henrique Dá para você fazer o foro para mim? Você pega um cilindrinho ali para nós? Um cilindrinho, por favor? Não, um cilindrinho não Um cilindrinho não E, ó Que bem, hein? Chapuleta da missão É grande, hein, Vinão? O que você acha? Olha aqui, mano Com esse motor aqui Você continua sendo o Vinão do Abandono Ou a história já muda? Rapaz do céu Vai ser o Vinão do Sapeco Mas se ele vai ganhar aqui Esse motor do Carlin Aí você me tima ele Falei, aí, ô Carlin Eu vou só abaixadinho Eu vou com essa moto Sabuga ele agora Vinão, como todos assistiram o primeiro vídeo Imagina o Lobos com essa flange aí, meu? Ó Pega do seu pé, né? Esse motor tinha essa flange Horrível, meu Que guarda essa flange, mano? Mas ela tem medida, né, Vinão? Vamos pegar um lugar que está menos feio aqui para o dia Menas colas Nossa Dois milímetros de flange É isso aí? Tá vendo? Dois milímetros de flange Aqui, Vinão Olha que cilindrinho Ó Ó o tamanho da flange Trinta e sete Ó Quanto que está dando aí? 89.5 de cilindro Mais dois Que flange Então, galera Vocês vão ver que logo depois que a gente for montar a parte desse motor Não vai estar essa medida Vai estar menor Por que menor? Porque nós tiramos o curso Correto? Aí, a gente já falou das peças Vamos na frente A gente tirou o curso E também diminuiu a biela Certo, rapaziada? Era uma biela 113 milímetros E a gente está usando a biela agora 103 milímetros 10 milímetros de biela menor Certo? Mas a gente vai medir Certo? Vamos mostrar o próximo da galera aí Aí, Betão Vamos fazer a pré-montagem ali? Pequeno, né, Henrique? Pequeno? Hummm Rapaz, o negócio está bom Vamos lá para a montagem, então? Vamos lá para a montagem, vai Então, vamos Rapaziada, ó Chiquinho já montou a gaiola Se tirar aqui agora Vai cair com a gaiola Então, a gente não pode tirar aqui Dá para a gente já fazer a pré-montagem Então, Chiquinho Hoje eu estou só de... Como que é? Hoje eu estou só de locutor Hoje, vai? Então, dá Tá aqui a carcaça Certo? Isso aqui, na verdade É o conjunto de força A gaiola já está lá Está vendo? Olha o Vinão do Abandono Aí, Vinão do Abandono Ó, detalhe Filma aqui, ó Isso aqui, né Tinha que analisar também Ó, ó Não pega Não pega Não, mas se você estivesse pegando um pouquinho É só dar uma neguinha, neguinha Da acelerada Já tornei a funcionando Mas, enfim Vinão Pode apagar com as coisas aqui? Tornear para os fracos, rapaz Sem bucha Sem curso E está aqui, ó Então, vamos para a pré-montagem? Ó Ó Ó, Vinão Vinão do Abandono Correto? Ó Conjunto de força, ó Ó O pistão, ó Que top, hein, rapaziada Ó Correto Aí, que eu não vi ninguém mostrando isso em vídeo Principalmente Eu não tenho Principalmente Protótipos Ó, vou falar mais uma vez Esse motor aqui Pelo menos Eu não sei se tem escondido aí Por aí Mas mostrado, assim Esse projeto Eu acho até em nós E os que tiveram aqui pra ver E mostrar É cópia Entendeu? Galera Então, se tiver um projeto igual esse daqui pra frente Foi copiado É cópia Então, o original é esse Por que a gente fala que Esse projeto Aqui é nosso? Porque até hoje eu não vi E nós estamos mostrando E esse hoje está mostrando Esse projeto está montado já faz tempo já Isso Faz uns 5 meses Então, está aqui, ó Peraí, agora eu posso falar uma coisa? Dizem boatos Dizem boatos Que a moto do Biro Biro Usam pistão 101mm Boatos, não sei Então, tá Henrique Mas então vamos falar do nosso Tá Que medida, ó Vinão Conjunto de força Que medida de cristão? 101mm Biela? Biela original A altura dela? Original Sem curso Então, está dando 400 e? 470 cilindrada, rapaziada Então, vamos lá Cilindrex Isso Ó Esse cilindro aqui é o cilindro que estava no outro virabrequim Ó Ó Ó Apoiado Ó Aqui, Vinão Aqui primeiro Olha lá Ó Funcionando Pistão não sai pra fora do copo Ó Nossa senhora Seu ave, mano Ó Certo? Agora O momento esperado Mostra lá Mostra lá, ó Ó Rapaz Aproximadamente ponto morto superior Deixa eu dar só uma iluminada aí, ó Pra galera ver, ó Olha aí Nossa, tem um dedo, mano Isso é louco Pera aí, Henrique Eu só acredito numa coisa Hã? Vinão Ó Aqui, meu Deus Aí sim Ele tirou o torquismo de morso Então vai Vamos lá, Henrique Vai Vinão, é aqui os números, viu? O que está aparecendo? Ó, então vai Ó Ó Ó Ó É, toma o homem Quantos meninos estão aí? Não estou vendo Ele não está sabendo ler, Henrique Espera aí que eu falo Não, mano Pera aí, pera aí O flecha resolve O flecha resolve O flecha resolve É isso mesmo Tá 11 milímetros, mano Então Mais uma vez aqui, Vinão Conjunto de força 11 milímetros Conjunto de força funcionando Agora, rapaziada, ó Vai ser rebaixado aqui, ó Quantos? 11 milímetros 11 milímetros Então, no caso Essa flanginha que está soldada aqui Vai sair quase toda E mais um pouco É, vamos Vamos mais ou menos aqui Só pra medir essa flanginha Aqui, ó Mais ou menos aqui Tá dando seis Então, ela e mais um pouco Vai sair mais Ela e mais ela de novo Isso Então, rapaziada O motor É isso aqui que vocês estão vendo Nessa pré-montagem E... Tá tudo aqui, né, Henrique? Pera aí, vamos colocar outra coisa aqui pra gente ver Já pode dar aqui O câmbio Pra não ver tanto que vai passar a biela perto Vamos Vamos Tá montado só esse lado aqui Só o lado primário Só Lembrando É você tirando a biela Eu falei, não Tá pedindo a estar Então tá pegando a grita E agora, como eu resolvo? Ah Vai na pista E dá uma acelerada Ou você desmonta O que eu fiz? Desmontou Desmontou Não, desmontei Você desmontou? Desmontei Pior que eu desmontei Você não confiou no pai? Não foi na pista Desmontei Ele fez certo, galera Desmontou Desmontou Ele fez certo desmontar Mas eu aprendi bem disso aí Que ele pegava na grita macho Tá bem, né, galera É fiote É um fiote Não é fiote, né? É parceiro É um pouquinho fiote É um pouco de tudo, né? É um pouco de tudo E o Vinão? Ô, mano O Vinão, o Vinão Deixa o Vinão quieto O Vinão é fiote de uns aí Rapaz, o Vinão é miliano E o Henrique Vamos pôr o câmbio, então? Vai, pega lá o eixo primário Só o primário pra dar aí Obrigado Ô, Henrique Você pediu pra gente Fazer uma pré-montagem do câmbio Pra mostrar se pega na biela ou não É Eu peguei a Água de primário aqui Eu me deparei com uma coisa Que que é isso daqui, Henrique? Esqueci esse detalhe Esqueci Pera aí Mas aí a gente teve que fazer Esse trampo aí, Chico Infelizmente Você viu que tava aquele Vibrequim ali O cagador ali E ele tinha 63 de curso Ah, sim Então era o Vibrequim Não passava, mano Era a bielona de Vibrequim O Vibrequim mais cursado Com a biela Com o olhar grosso Então por isso Vou fazer isso daqui Vou fazer isso Correto Correto Porque Se eu tirasse muito a biela Não quis Esraquece Não, tá certo, Henrique Tá certo Eu gostei do jeito que você tirou Tirou chanfrado Chanfradinho Certo Dá uma olhada Mas enfim Você sabe o que eu acabei Descobrir agora Aqui, Henrique Só olhando Aqui antes de pôr Ó Só pra você ter uma noção Já que não vai pegar Ela é do tamanho do Vibre Então Olha aqui, ô Vinal Dá uma luminada aí É porque Não tem curso Não tem nada Então quer dizer É padrão original A Fresa já fez Já Dá uma luminada aí Deixa eu ligar o frete aqui Pra galera ver aqui Olha lá o tanto Ó Nossa, então a gente Tá tranquilo Ó Tranquilo Olha que a engrenagem Trabalha É isso aí, rapaziada Então a gente Tá tranquilo Lex, ó Ô Henrique Melhor ainda Menos mutilação no motor É isso aí Então vai ser um motor Chico Que Vai ser difícil Ele quebrar Por Tipo assim Como assim Por estar mutilado Sim Mas então é isso Rapaziada Como vocês viram aqui Agora Vocês vão ver Agora esse motor Montado E a gente vai fazer Um vídeo Daqui pra cima Henrique Daqui pra cima Por que? Aqui a gente já mostrou A parte de baixo A gente já não tem mais segredo nenhum A gente vai trazer agora Ele já não ficou certo Pra falar um pouco de taxa Isso mesmo Certo? Isso, correto É Antes a gente vai Já tirar aqui Vamos por gente Tirar os 11 milímetros Daqui Vai ficar o pistão rente Então a gente vai ter que tirar Menos do cilindro Vai poder tirar Tanto assim Você tem já na cabeça Assim O que você quer usar De taxa pra esse motor? Já a gente Chegar num cálculo de taxa? Já tem Já Vai falar pra galera Vai revelar já? Se você quiser Mas no próximo vídeo No próximo vídeo No próximo vídeo Então hoje Foi só pra mostrar mesmo Que a gente realmente Vai usar um via-breakim original Um pino original E rapaziada Como eu falei O motor aí 470 cilindrada A gente diminuiu O 30 cilindrada E outra coisa Muitos não gostam Mas Eu gosto A gente vai montar Sem o balanceiro Contrabalanço Balancinho O nome que vocês Entenderem A gente vai montar Sem Totalmente Não vai dar Para montar Não 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 É um motor Original É um motor de corrida E corrida Ela não quer saber De Assim Ela não quer saber De ir lá e correr É isso aí Então beleza então Então é isso aí Até o próximo vídeo Então é isso aí rapaziada Esse foi o vídeo de hoje A gente trouxe aqui Tipo Vai ter muito bem Mas ele do céu Não falou Muita coisa Mas Para quem está acompanhando Esse daqui É muita coisa sim Muita coisa Você já gostou Até o outro Então a gente vai ter que tirar Vocês viram aí 11 milímetros Passou o pistão Ficou para baixo Então é isso aí rapaziada Né Próximo vídeo Vai estar para baixo Montado É que não tem mais o que mostrar Não tem mais segredo Parte baixo Com as tampas A embreagem Tudo A gente trouxe a novidade Que é das molas Que vai ser Para o cabeçote Para usar um comando Acho que Fazer um comando Com uns 16 minutos De levante Eu não queria Que você gastasse Mas vou precisar Dar uma correntinha De comando Tá bom Uma correntinha De comando É originalzinha De preferência Não Só falar Se eu tenho uma zera Tem Zero original Então já é Gente Eu tenho uma correntinha Zero original É porque aquela Não vai dar Não tem nem nada Esquece Então No resumo geral A gente Mostrando aqui Aqui não tem muito segredo Então é isso Já pode fechar A parte de baixo E é isso aí Rapaziada Se vocês quiserem Ver a montagem Passa a passo Da parte de baixo Desse motor Da apreensão Do Vila Tudo aqui Vai estar no canal Do Chiquinho O canal Vai estar aqui Embaixo Na descrição Vai lá Se inscreve É isso aí Vou estar Começando a montagem Da parte de baixo Igual o Henrique Falou Aprende Acompanha o canal Lá É isso aí Rapaziada Então você vai no canal Do Chico Vocês vão ver Toda essa montagem Do motorzão Beleza Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo